E aí pessoal fazendo a preparação para o lago que vai receber os Black Bats Então o pessoal vem com as dúvidas aí né, o pessoal perguntando, vai ter traíra? Não, vai ser só Black Bats E eu estou fazendo a preparação dos lagos, fazendo a infestação, se assim pode dizer, de lambari Então estou socando lambari para os bichos comer, dá uma olhada aí Olha o tanto, vamos jogar mais para lá, vamos ver para lá se tem algum carduno de lambari Então aí a partir de janeiro vai estar liberada a pesca dos Black Bats Chega agora em dezembro, dia 8 de dezembro já chega Chega um punhadinho aí, mas só vai estar liberada a pesca só a partir de janeiro Pescaria postiva de Bats, deixar eles se acostumarem bem no tanque, deixar eles se alimentarem Então o que foi feito aqui né, eu soltei aí um punhadinho de lambari Olha aí ó, soltei um punhadinho de lambari Para esses lambari poderem desovar Eles poderem desovar aqui no tanque antes da soltura dos Bats Então já tem lambari adulto, já tem lambari juvenil que já desovaram E agora vamos ver se até dia 8 de dezembro ele se desova de novo Está vendo o tanto? Deu lá do começo lá ó, tanto de lambari? Tem bastante já, mas eu quero que tenha mais ainda para ter bastante alimentação para os Bats Vai vir Bats tamanhos grandes e vai vir também uns juvenis né Soltar uns juvenis para crescer também aí Mas vai vir aí 35, diz o criador que vai vir alguns de 40 centímetros no meio Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, esperar chegar para nós vermos né Mas já pensando nos juvenis que vai estar na faixa de 25 a 30 centímetros Eu estou fazendo essa manutenção no tanque aí O tanque foi seco, foi tirado todas as traíras E agora vai ficar só Black Bats e as comidinhas deles aí ó Olha a quantidade de comida que tem para os Bats Bem alimentados Aí me perguntaram no último vídeo que eu fiz Mas esses lambari não vai ser pior para os Bats? Tendo tanta comida assim eles vão bater na risca artificial? Então gente, como é a segunda vez que eu estou tentando Nesse lago aqui, a primeira vez eu não fiz isso Os criadores pedem para fazer isso Essa é a maneira certa É você secar o tanque, é você fazer o tratamento dele E você encher de lambari, encher de comida para eles Então é isso que eu fiz agora Da última vez eu temei, não fiz, não deu certo Agora não Agora eu vou fazer conforme os criadores mandam Seca o tanque, tira todas as espécies do tanque Joga calcário, joga o que tiver que fazer Faz o tratamento da água Depois você vem com os alevinos Salta os alevinos de lambari Espera aí uns 2, 3 meses Trata bem deles para eles crescerem e desovar bastante Depois que passou aí no quarto Ou até mesmo no quinto mês Que foi feita a colocação dos lambaris Daí você vem e joga os Bats Esse é o processo correto que tem que ser feito Então se você tem a tua chacra Quer fazer uma criação de Bats Quer fazer até mesmo uma criação de Traíra Segue-se o mesmo processo Se pular alguma etapa Não vai dar certo E eu senti isso na pele Tá aí os lambaris Tá aí o tanque Imagina a minhoquinha lá A minhoquinha artificial no meio daqueles galinhos ali Do lado da ilha ali Meu caneco A partir de janeiro moçada Black Bats aí no GM Fesqueiro E tá aí a comida deles Vão bater muito bem na isca artificial Muito bem eles vão bater Pode ter certeza Aí ó Onde você joga a ração Já desovaram bem os lambaris E se nós levarmos sortes Quem sabe até dia 8 de dezembro Desova de novo Que os berras vão acabar com esses bichinhos aí Vai acabar com esses bichinhos E aí pessoal Bom dia Bom dia Bom dia Tudo de bom Olha ali naquele cantinho Naquela estrutura Você daqui arremessando naqueles matinhos ali Meu caneco Ó Olha aqui Deixa eu dar um pouco de zoom Pra ver se fica melhor Vai ficar bom demais Bom demais Bom demais Bom demais E tão com fome os lambarezinhos Tem que crescer Crescer bastante Desovar bastante Pra deixar os berros bem saudáveis Quem sabe o ano que vem Não temos uma desova de beza aí também No GM Grande abraço pessoal Tudo de bom Beijo, 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 beijo Que Deus abençoe a todos Muito peixe na ponta da linha